A localização é estratégica, ao lado do bondinho na zona sul do Rio. Mas a entrada é discreta. Para quem olha de longe, parece mais um museu tradicional. Pura ilusão. Por aqui não tem quadros e esculturas. O Museu das Ilusões foi criado em 2015 na Croácia. Desde então, outras 15 unidades foram abertas em diversos países pelo mundo e todas seguem o mesmo conceito. Tem exposições voltadas para que o visitante tire foto e poste nas redes sociais. Por isso, a melhor maneira de explorar essas exposições é com o celular. E é com ele que a gente vai entrar lá agora. Achei super diferente, achei bem legal, bem interativo. Eles estão curtindo pra caramba. Então? Então, é assim. Galerinha, o que vocês acharam desse museu diferente? Sim! São 40 painéis pintados à mão por artistas plásticos internacionais, todos seguindo a técnica da realidade aumentada, que dá a sensação de que você está inserido dentro do cenário. E aí você pode ser até abduzido. Dá para se aventurar em paisagens perigosas ou passear por pontos turísticos cariocas, andar de bondinho, visitar o Maracanã e até sobrevoar o rio de Asa Delta. A gente se posiciona aqui na marcação e, olha aí, o Daniel no meio do mar. Cuidado com o golfinho! O preço é salgado, 66 reais. Em cerca de duas semanas, aproximadamente 2 mil pessoas passaram pelo museu. E os adultos parecem ser aqueles que mais se divertem com a brincadeira. Eu amo coisa colorida e cada foto é como se você estivesse dentro da paisagem. Adulto pode vir e vai se divertir igual criança. A primeira ideia a gente acha que vai ser meio bobinho, mas quando você entra e vê tudo, você começa a entrar num clínico. Agora, minha neta, que está com 5 anos, ela disse que não é uma coisa tão nova, porque ela brinca, interage no computador, montando joguinhos entre eles. Então, já tem esse impacto. Já tem esse impacto. Não tem um impacto tão grande quanto eu tive. É, pelo visto é mesmo difícil impressionar essa nova geração. O que você imaginava? O que você esperava? O que você achou? Ah, achei que... Mas é normal. Música Música Obrigado.